Glória a Jesus! Glória a Jesus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Te adoramos, Senhor! Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo! Aleluia! Nós te adoramos, Senhor! No princípio criou Deus o céu e a terra E a terra era sem forma e vazia E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas E disse Deus, haja luz! E ouve luz! Hoje é dia de você ouvir o haja de Deus sobre a sua vida Hoje é dia de você ouvir o haja de Deus na sua casa Em nome do Senhor Jesus, cante conosco essa canção A dupla honra Em dias de vergonha A esperança Em tempo de guerra Talvez Sem forma e vazio esteja o teu viver Mas o haja de Deus O haja de Deus O haja de Deus Se ouvirá Se é tempo de chorar Se é tempo de chorar Pode até chorar Mas haverá Uma festa Ao amanhecer Se é tempo de chorar Se é tempo de chorar Ao amanhecer A palavra do Senhor nos diz O choro pode durar uma noite Mais alegria Mais alegria Mais alegria Quando recebem a alegria do Senhor aqui Tenha um brado de glória A dupla honra Em dias de vergonha A esperança A esperança A esperança A esperança Em tempo de guerra Chega Terzel Terra Talvez Talvez Se informa que o vazio esteja o teu viver Mas o haja de Deus O haja de Deus O haja de Deus Se ouvirá Se é tempo de chorar Se é tempo de chorar Pode até chorar Se é tempo de chorar Mas haverá Uma vez está Amanhecer Se é tempo de chorar Pode até chorar Pode até chorar Mas haverá Uma vez está Amanhecer 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 Haja cura Haja vida Haja um salvo Libertação Alegria Avivamento Santidade O haja de Deus 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 Pode até chorar Josem Pode fazer melhor, cante para o Senhor Nós ouvirás Uma festa ao amanhecer Aleluia! Aleluia! Agora é o Senhor Jesus! Aleluia! Nós te adoramos, Senhor És bem-vindo nesse lugar Seja Pai Entronizado no meio dos nossos louvores Aleluia!